Oi, 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 gente! Hoje eu tô aqui com o meu ursão, Belinha. Eu pareço um ursão de tão fofa que ela é. Dá vontade de apertar, dá vontade de morder, dá vontade de abraçar. Ela é minha meninona, gente. É a primeira cachorrinha que a gente teve peluda. Antes dela nós teve uma pincha, a Suzy, que já faleceu. Então a Belinha é a minha cachorrinha mais velha que eu tenho. Ela é um bebezão, não é? É muito fofa. Gente, olha como ela é linda. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha lá, o joião. Tá vendo? Então, o joião é tudo. A Belinha, gente, está com pouco pelo, porque ela estava amamentando. E quando amamenta, que cria, né, cai muito o cabelo. Então ela está com pouco pelo. Ela é uma liazaço, tá? Ela é muito fofa, muito dócil. Tem nem o que dizer sobre ela. Já tem videozinho dela aí. Da vez que ela comeu chumbinho, quase morreu. E hoje, gente, como eu reproduzi ontem a minha chips, né, que é a mel, hoje eu também reproduzi a Belinha, tá bom? Porque eu vou colocar aqui nos quadrinhos, aqui no meu ateliê. Depois que eu tiver finalizado todo de meu ateliê, eu também vou voltar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ele finalizado. E ela está muito lerda, olha aqui, gente. E então, olha, vou mostrar já pra vocês. Eu fiz também, gente, o máximo que eu consegui fazer, olha, é porque a Belinha, ela é muito branca, ela parece um albudão. A Belinha é daquelas que nem encarga, gente. Ela pode ficar suja tanto que for que vai dar banho, ela nem encarga igual a Mel. A Mel encarga muito. Só porque ela tem as orelhinhas assim, um marrom tão clarinho, gente. Parece assim, eu não sei, não é bem marrom. Ele é muito clarinho e ela tem algumas dessas manchas na barriga. Então, assim, fica um pouquinho meio difícil, porque o mais claro que eu consegui foi esse que eu pus aqui. Mas ficou bem parecida. Só o rabinho também que não ficou parecido, porque o rabinho do Lhazato, gente, ele faz um trucinho e fica lá nas costinhas. Então, errou, né? Então, é que não mais não dá pra fazer também do mesmo jeito idêntico, né, gente? A gente faz bem parecido, mas não dá. Então, antes de começar o passo a passo, eu peço que você se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, dá o seu joinha. Ainda vou trazer o Rex também, que é um... Ai, gente, eu esqueci a raça dele. Ai, eu esqueci. Ainda falta o Rex. A Kiara, que é a minha Cheetos Preta, eu nem vou trazer, porque eu já tenho o vídeo aí do Cheetos, né? Então, mas na hora que meu ateliê estiver pronto, eu volto pra mostrar os quadrinhos dos quatro juntinho aqui, tá bom? Então, se você quer ficar por dentro de tudo, 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 principalmente do meu ateliê pronto, eu peço que você não se esqueça de se inscrever, gente. Se inscreve aí, tá bom? Pra ajudar aí, incentivar, trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, vamos pegar a belinha e bora pra costurar, bora para o passo a passo, né, gente? Você quer descer? Você não quer ficar aqui comigo, não? Não quer? Você quer ir pra rua? Sujar? Mas você acabou de tomar banho, meu bem. Não pode ir lá pra fora agora, fica pelo menos um pouquinho limpa, né? Será que ela não entendeu? Então vamos descer, então vamos. Vamos descer. Gente, então aqui eu vou começar com os moldes, ó. Eu já deixei tudo cortadinho pra ficar mais... Pra agilizar aqui o nosso processo, tá? Então você vai pegar o molde, créditei pra artesão, vou deixar aí na descrição. Muito fofo, muito fácil de fazer, muito lindo. Sequei a minha belinha, minha lia zapso, vou fazer conforme as cores dela. Ela é toda branquinha, apenas as orelhas dela, que é bem marronzinho, bem mais clarinho do que esse aqui, mas eu não tenho um feltro mais claro do que esse. E umas manchinhas no corpo dela, tá bom? Então eu vou começar aqui, vou deixar aqui no cantinho. Ó, vou mostrar aqui o que eu vou fazer agora pra agilizar. Quem não viu o vídeo aí da Cheetos, a minha melzinha, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então você corre lá e vê, lá vai tá o passo a passo ainda mais especificado. Aqui eu já vou, como eu já fiz uma, eu vou agilizar um pouquinho. Ó, eu vou começar aqui pela cabecinha, o feltro meu já tá do lado certo. Eu vou começar aqui por cima, vou casear, todo ao redor, deixando o espaço para o enchimento. Vou ir caseando. Eu vou casear todo ao redor, vou parar aqui, vou encher, bem enchido, gente, o segredo é deixar bem enchido pra ficar bonito, e vou fechar. Vou fazer o mesmo processo com o corpinho, e com as patinhas, tá? Ó, vou fazer isso aqui, o mesmo processo, vou casear, deixando o espacinho, vou encher, vou casear, deixando aqui o buraquinho, vou casear, vou encher, e vou voltar, tá bom? Pra nosso vídeo não ficar muito grande. Se você ainda não viu o outro passo a passo da Cheetos, ela é diferente do que esse aqui, a cabecinha é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar aí na descrição pra você ver, tá bom? Já, já eu volto. Gente, aqui eu terminei, ó, o corpinho, a cabecinha, e as patinhas. A patinha aqui, eu já até colei em alguns pra vocês verem, pra agilizar. Ó, que simplesmente, você vai pegar aqui o detalhe da patinha, vai tá lá no molde, tudo certinho, tá bom? Vou passar cola aqui. Bem facinho, gente, fazer essa cachorrinha, ou cachorrinha, né? Não sei qual que é o seu. Ó, colei, só isso. Vou deixar aqui no cantinho o corpinho e as patinhas. Então, vou pegar aqui a cabecinha, pra gente começar a montar. Pra começar a montar, gente, eu vou pegar aqui o detalhe da cabeça, ó, vou colocar aqui, como a minha é tudo branquinha, não vai dar tanta vista, né? Mas eu estou seguindo aqui a minha cachorrinha, né? Vou colar esses dois aqui primeiro. Como eu estou seguindo a minha cachorrinha, então, eu tô fazendo como ela é. Você faça aí do jeito que você gostar, ou se você também quer fazer como eu, seguindo aí o seu cachorrinho, ou cachorrinha, né? Eu tô usando a cola silicone líquida, bem líquida essa. Agora, pra me saber que certinho, porque o bigodinho dela aqui, gente, ai, ficou cola nos meus dedos. Só um minutinho. Aqui. O bigodinho dela tem que passar um pouquinho pra baixo, né? Então, eu tenho que medir certinho aqui. Ó, vai ficar assim, né? Ó, muito fofo, né, gente? Agora, eu vou colar aqui, então, o bigodinho. Cuidado com o excesso de cola, viu, gente? Se tiver dúvida onde vai colar, passe pouco. ó, colei aqui o bigodinho. colei aqui o bigodinho. né? Ali ia ser todinha branca. Então, vocês imaginam como eu sofro com ela aqui na roça, né? É que fica mais sujinha. Porque não tem como aqui na roça parar limpinha, né, gente? Não é impossível. Ó, colei. Ai, gente, vocês não estão vendo. Ah, tá, né? Desculpa. Buguei aqui. Ó, então, aqui já tá pronto. Um pouquinho torto, deixa eu arrumar. Ó, aqui já tá pronto, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu vou colar as orelhinhas. Vai tá tudo certinho lá no molde pra você ver a quantidade, o tanto, tá bom? Que você vai usar. que eu vou passar cola na beiradinha. E eu vou colar aqui. Ó, assim. As orelhinhas dela, da minha beiradinha, gente, ah, esse feltro aqui tá um pouquinho amassado, mas não tem problema. Vou colar assim mesmo. se for ir pra fazer pra cliente, gente, vocês não usem ou passem ele, tá bom? Pra cliente, eu não faço isso. Mas como é pra mim, acho que não vai dar nem pra perceber também, não. Olha que gracinha, gente, que vai ficando. Vai criando forma, vai ficando lindo, né? Agora, eu vou colocar o olhinho. Pra me colocar o olhinho, gente, o que que eu faço? eu venho aqui, marco com a caneta, onde eu quero que o olhinho pegue. Ó, quero que pegue aqui. E aqui, né? Ó, marquei os dois lugares do olhinho. Vou vir aqui, então, agora, com a agulha. vou passar, que aqui eu quero fazer aqueles afundamentos, gente, fica muito mais bonito, então, eu aconselho vocês a fazer, que senão o olho fica estatalado. É que os cachorrinhos dessa raça, tudo tem, né? Principalmente a minha belinha, tem um olhão enorme, mas fica bem mais bonitinho, tá? Ó, vou passar de novo. Agora aqui, eu deixo a argolinha, como eu ensinei em vários vídeos meus aí, como eu faço pra fazer isso aqui. Ó, e puxo. Gosto de fazer duas vezes, pra ter certeza que não vai saltar. Deixo a argolinha também. Passo de novo, e eu tenho que entrar lá dentro da argolinha, tá? Puxo, isso aqui vai ficar um nozinho, ó, deu uma afundada, tá vendo a diferença um do outro? Fica muito mais bonito, gente, não deixe de fazer na peça de vocês, tá bom? sumir com a argolinha aqui, agora eu vou fazer no outro. Gente, aqui então eu afundei os dois lados, agora eu vou pregar o olhinho, eu gosto de usar, né, esses olhinhos aqui que é bem natural, ó, os olhinhos de trava, eu simplesmente tiro a trava e o olho da belinha assim também é marronzinho, eu colo com cola quente, tá bom? Ó, é só passar a cola e colar. Olha como fica fofo, gente, e ficou olhudinha igual ela. A belinha é muito olhudinha, gente, é muito fofa. Ai, gente, eu parrei a cola quente aqui, ó, de conta de tirar, ainda bem. Eu detesto o excesso de cola nas coisas. Gente, eu comprei esse feltro, na minha cidade, tava tudo fechado, eu precisava muito e eu comprei no shopping. Na hora que ele veio, eu achei lindo, assim, fofo, falei, nossa, que feltro mais bom. Gente, mas não é bom, não gostei, ele fica soltando muita linha, não, não gostei, não é bom, mas eu tô usando assim mesmo, mas eu não gostei da qualidade desse feltro. Ó, um ficou mais afundadinho do que o outro, deixa eu ver se eu dou quantos, aí deu um puxadinho, deu certo. Aqui eu vou deixar esses olhinhos, esses pelinhos no olho dela, porque ela tem muito pelinho no olho, né? Então, eu vou deixar, só porque do lado de lá tá mais do que o de cá. Então, cortadinho. Olha, gente, que fofinho. Agora, eu vou pegar o focinho. O focinho, eu também vou pregar desse, que eu acho bem verdadeiro, mas no molde tem ele pra recortar, pra quem não tiver esse focinho. Esse aqui eu também comprei no Shopping, tô gostando demais de usar esses focinhos, e é bem baratinho, então compensa muito mesmo. Ó, deixa eu arrumar essa colinha aqui, como eu disse, eu não gosto de ver excesso de cola. Então, ó, ficou assim até agora, tá ficando tão masculino, né? Eu vou botar um lacinho aqui nela. Ó, tá vendo? Então, vou deixar aqui no cantinho, a cabecinha já tá pronta. Agora, é o corpinho, né? O corpinho, olha, gente, esse aqui, esse aqui é a bundinha, né? Fica pra cima. Vou colar aqui, deixa eu ver aqui, não sei se eu colo, é a primeira vez que eu tô fazendo, então, gente, eu tô colando aqui tudo com vocês, tá bom? Vou colar as perninhas primeiro. Ó, as perninhas, eu vou colar elas aqui, vou passar cola. Na, na cheats que eu fiz, né, não tinha perninha. Agora, nessa aqui já tem. Como assim, um cachorrinho que não tem perninha? Corre lá, que você vai ver no vídeo por quê que não tinha, tá bom? Vou colar os quatro aqui. Vou segurar pra dar uma secadinha. Olha, gente, colei os quatro e o bom é que ela vai parar em pé. Tá vendo? Agora, a cabecinha. Eu sempre acho, gente, esse corpinho muito pequeno pra cabeça. Sempre acho. Ai, gente, eu fico esbarrando na câmera, me perdoei. Então, eu vou ver aqui onde eu tenho que pôr a cola. Vou pôr aqui. Vou pôr pouco pra eu não errar. Se eu precisar, eu ponho mais. Eu não gosto que fica mostrando cola demais. Muito cuidado nessa hora. Eu sempre acho o corpinho muito pequeno pra cabeça, gente, até o espaço de colar. Mas é muito fofo. Depois que a gente consegue arrumar tudo aqui, fica muito fofo. Não fica feio, tá bom? Vou segurar aqui até colar. Gente, ó, terminei. Ó, coloquei a manchinha aqui na pele dela. Coloquei o rabinho. E a cabeça, gente, esse aqui eu não vou fazer ponto invisível porque eu achei que tá bem firme. Se você for fazer pra cliente, você tem que fazer. Mas eu vou deixar num quadro ali, então não vai ser necessário. gente, o que vocês acharam? Nessa aqui, na belinha, eu não vou pôr lacinho porque é muito raro eu pôr lacinho na belinha. Então, eu não vou pôr lacinho nela. Depois se eu resolver, eu coloco, tá bom? Ela para em pé sozinha, mas ó, com dificuldade, mas para, tá bom? E é isso, gente, olha como ficou fofinha essa belinha. Minha, aliás, é apsul, muito lindinha. E eu vou deixar o molde na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, você já sabe, né? Dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente.